Botijão de gás, televisor, som, DVDs, todos esses materiais foram vendidos por 100 reais. Esses produtos são produtos de furtos e policiais militares do 8º Batalhão acabaram fazendo a prisão de Carlos Alexandre Lopes, 18 anos. Este rapaz considerado como o rei da caxanga no setor de Jardim Giraçóis em Aparecida de Goiânia. Sexta-feira praticou furtos, sábado novamente, domingo e hoje ele tentou novamente no mesmo setor outra vítima. Tendo em vista que o pessoal já estava de olho nele, os residentes lá, procuraram persegui-lo e encontraram em uma chácara onde foi feita a prisão do mesmo. Vocês chegaram no local, acabaram fazendo detenção e ele derrubou o serviço. Esses produtos já haviam vendido. Esse produto já tinha passado para terceiros para fazer a venda. Inclusive, temos mais duas pessoas envolvidas e deslocando na residência dos compradores, conseguimos obter esses objetos. E provavelmente aí é só um terço do que foram furtados pelos miliantes. O senhor rapaz já teve passagem pela polícia ou não? Segundo ele, não. Foi puxado aí, não constou nada, devido ter completado maioridade agora. Eles roubou minha casa, roubou três vezes na minha casa. A primeira vez arrombou a porta da cozinha, a gente trocou a porta. Na primeira vez eles levou DVD, levou dinheiro, levou meu sítio de passe de eu trabalhar, levou uma câmera da minha filha, levou relógio, levou capacete, levou jaqueta. Muita coisa? Muita coisa. Levou até a sandália do meu gênero. Aqueles produtos ali você acabou vendendo por cem reais? Foi. Foi eu mesmo. Agora, essa situação de entrar pra dentro da residência, fazer o ganho, não é? Essa fita que você tava fazendo sozinho? Sozinho. Só realmente mesmo, foi sozinho mesmo. Quantas residências você já furtou ali? Foi umas... umas cinco, parece. Os produtos hoje você pega de imediato e já vende baratinho? É, pra fumar o prato. Ó, só me falando aqui, pra depois falar que chegar aqui na portarina me encher um saco, mano. É o seguinte, é pra trabalhar no departamento comercial e tem que ter carro. Não vem a pé aqui não. Né, Babel? É, de carro. A marca não importa. Pode ser até fusca fedendo gasolina. Pra trabalhar aqui.